Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes, de Atualidades, e a partir de agora nós vamos estar juntos aí entendendo a atualidade do nosso estado de Mato Grosso. Bom, nosso papo inicial é uma notícia muito boa, não só para Cuiabá, como para o estado como um todo, mas a notícia é que Cuiabá tem a maior capacidade instalada numa cidade de energia solar do Brasil. No total, são 79,9 megawatts de energia instalado, o que coloca aí Cuiabá na fronteira da utilização das energias alternativas. É preciso a gente lembrar que quando a gente considera as fontes energéticas, nós dividimos ela em dois grandes grupos. Primeiro, aquelas fontes energéticas que nós chamamos de mais sujas e não renováveis. Dentre elas, nós incluímos os hidrocarbonetos fósseis, petróleo, gás natural, óleo e gás de xisto e o carvão mineral, além da energia nuclear. Lembrando que, sobretudo, os hidrocarbonetos fósseis são grandes emissores de poluentes que agravam o efeito estufa, que provocam lá o aquecimento global. A gente vai poder observar que esses gases de efeito estufa são provocados, basicamente, pelo consumo dos hidrocarbonetos fósseis, pelo desmatamento e pela queimada. E vamos observar também no processo digestório dos animais. Isso porque alguns animais, como os bovinos, por exemplo, no seu processo digestório, eles acabam soltando gases, e dentro desses gases está o metano, que é 20 vezes mais poluente, como agravante do efeito estufa, do que o dióxido de carbono na atmosfera. Embora o dióxido de carbono seja o principal, porque ele é o mais abundante, o metano é mais poluente. E aí a gente sabe que, como o estado do Mato Grosso tem grande parte das cabeças de gado no Brasil, nesse sentido, ele também é poluente, através do gás metano, repito, expelido aí no processo digestório dos bovinos, dentro do ambiente. Por um outro lado, Cuiabá tem a liderança da produção de energia solar no Brasil, e o estado do Mato Grosso fica na quarta posição. Portanto, um exemplo bem bacana de como que a gente pode desenvolver fontes energéticas limpas e renováveis. Então, antes da gente avançar, vamos botar isso no quadro. Vem pra cá. Então, olha só, o tópico de atualidades é que Cuiabá, a nossa capital, tem a maior parte instalada de energia solar do Brasil. Então, aqui nós temos Cuiabá com o maior consumo de energia solar do Brasil. Lembrando lá que Mato Grosso fica na quarta posição. No total, na cidade de Cuiabá, nós temos 79,9 megawatts de energia sendo gerada. O estado do Mato Grosso, como um todo, ocupa a quarta posição na geração de energia solar no país, o que corresponde, aproximadamente, a 7,5% da produção nacional. E, portanto, é um destaque bem interessante para o estado de Mato Grosso como um todo. O que a gente se recorda? Que Cuiabá, sozinha, ao produzir 79,9 megawatts, isso representa 1,3% da produção de todo o país. Tudo bem? Portanto, é uma produção muito significativa. Quando nós consideramos o estado do Mato Grosso, a gente vai observar que 16,9% da produção no país é produzido no nosso estado. E, portanto, uma grande capacidade de geração de energia solar. Lembrando lá as fontes de energia agora, que são fontes renováveis e, portanto, mais limpas. Nós estamos falando da energia eólica, dos ventos, a solar, a maremotriz, a ondulatória, a geotérmica e a biomassa. O que nos interessa para essa aula é entendermos a energia solar. E a energia solar pode produzir duas condições. A primeira é a captação da energia do Sol a partir das células fotovoltaicas das placas solares, que transforma essa energia do Sol em energia elétrica. A outra possibilidade é a captação da energia do Sol, sobretudo do seu calor, para gerar energia térmica. E, nesse caso, para aquecimento, basicamente, de líquidos, água em especial. Perfeito? Bom, qual é a grande questão e que você tem que estar atento para a prova de atualidades e para uma eventual prova de redação? É que a energia solar é uma matriz mais limpa e renovável. Embora nós saibamos que ela tem um problema de acondicionamento, ou seja, de armazenagem, nós temos hoje o desenvolvimento cada vez maior das baterias de lítio que prometem uma armazenagem de energia maior. Como Cuiabá tem um indicador de insolação anual muito alta, aliás, o estado do Mato Grosso como um todo, o estado apresenta alta capacidade de geração de energia solar, que pode mudar o padrão da matriz energética do estado para os próximos anos. E, sobretudo, com o barateamento das placas fotovoltaicas, as placas solares, que começam a ser utilizadas também pelos domicílios, pelos empreendimentos empresariais, pelos prédios e shopping center. Perfeito? Portanto, é uma mudança energética em curso dentro do estado. Olha para cá. Quando nós classificamos as chamadas fontes de energia, é importante que você se lembre, numa prova, que nós dividimos essas fontes de energia em dois grandes grupos. O grupo de fontes de energia que nós chamamos de não renováveis, que inclui lá os hidrocarbonetos fósseis. E lembrando que os hidrocarbonetos fósseis se dividem aí em petróleo, gás natural, xisto e carvão mineral. e, do outro lado, a energia nuclear, basicamente, tório, bário e urânio. E, do outro lado, o que nos interessa, nós temos as energias renováveis. As fontes de energia renováveis são, por exemplo, a solar, que é o que nós estamos focando, a eólica, que aproveita a energia dos ventos, a maremotriz, que utiliza a energia das marés, a ondulatória, que utiliza a tecnologia das ondas, a biomassa, como, por exemplo, a lenha, mas também a bioeletricidade, que é a queima da palha, do milho, ou ainda do coco, ou ainda da cana-de-açúcar, para geração de energia elétrica, a biomassa também gera o etanol, a partir da cana-de-açúcar, e o biodiesel, a partir da mamona, do amendoim, do dendê, da palma e da soja. E eu posso falar ainda da energia geotérmica, que utiliza o calor do interior do planeta. O que é importante você lembrar é que as fontes não renováveis, elas são também mais sujas, emitem poluentes para a atmosfera, enquanto que as energias renováveis, elas são mais limpas, ou não geram poluição ambiental, ou geram menos poluição ambiental, do que as fontes não renováveis. O bacana, em termos de atualidades, é a gente perceber que, como Cuiabá e o Estado do Mato Grosso têm um elevado índice de insolação no ano como um todo, nós temos uma alta capacidade de geração de energia no Estado, e é por isso que Cuiabá se destaca no cenário nacional, e Mato Grosso na quarta posição no Brasil. Legal? Vem para cá, vamos conferir essa questão. Então, Cuiabá tem o maior consumo de energia solar do Brasil. Cuiabá é o município com o maior consumo de energia solar do Brasil, conforme dados divulgados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, AAB Solar. Já em relação aos estados, o Mato Grosso aparece no quarto lugar. A capital matogrossense conta com 79,9 megawatts instalados, o número representa 1,3% de toda a energia solar instalada no Brasil. Se comparado com os municípios de Mato Grosso, a capital tem 16,9% da energia instalada dentro do Estado. Observe aqui, segundo dados da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que Cuiabá tem 79,9 megawatts de energia instalada, 1,3% da energia dessa modalidade. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou professor lá aqui. Inicialmente, eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos. Mas o propósito desse vídeo no YouTube é para divulgar o nosso trabalho, é para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital, esse curso aqui, você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário, suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, 30% da aula, se você quiser assistir o 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, deseja ainda estudar pelo nosso personal coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter e como disse, aqui tem o conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.